Pararara Voltamos Foi o Felipe Acho que foi o Felipe Número 11 Foi o número 11 Acho que foi ele, só confirmar com eles aí Felipe Só chamar ele ali, acho que ele não tá ouvindo Foi Voltei, voltei Voltei Felipe Número 11, mandou E abriu o placar A torcida tá pedindo o Crack Neto O Crack Neto já pegou a chuteira Crack Neto Vai entrar Vai entrar com a camisa 10 Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Tiro de meta Aí o goleiro Carlos Roa Ele foi goleiro do Valencia Durante muito tempo Goleiro Carlos Roa Foi goleiro da Argentina Há muito tempo Do Valencia Jogou na Espanha Filipe L Número 3 vai entrar daqui a pouco Rubens Souza recebe Comodoro Zé Moraes Quase hein Peralta O substituído Peralta Entrou Filipe L Esse aí é Pablo Aymar Argentino Também Argentino Canteiros Argentino também Argentina Viu o jogo da Argentina ontem A Argentina foi bem ou foi mal ontem? A França foi melhor Então a França mereceu 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 a classificação A Argentina Na hora H deu mole Meu Deus A Argentina vacilou Tá fora da Copa do Mundo A Espanha vacilou Também tá fora Vamos fazer companhia pra Alemanha A Alemanha nem da primeira fase passou A Alemanha ficou na primeira fase Os campeões do mundo que fizeram sete gols A um No Mineirão É bicho Não adiantou fazer sete a um Em Belo Horizonte Ser tetracampeão do mundo pode dar mole na Rússia A Alemanha dançou na Copa Canteiros Canteiros Felipe Lan Lateral México na frente Gol de Felipe número 11 Thiago Thiago Não dá não Acho que não bateu não Caiu Falta do Berrio Em cima do Rubens Sousa Viu Thiago? O Rubens Sousa caiu No momento o Berrio pegou ele Falta do Berrio Deixa o Gilberto pra pra lateral Vira o merda O que eles fazem? Jogar a bola deles e vira ataque nos caras E agora é gol provavelmente Falta pra Andrés Rios fazer a cobrança Também argentino Vai ter um porradão pro canto que tá o goleiro dentro Capaz O goleiro Carlos Roa tá marcando em cima a barreira Número 9 Andrés Rios Gol GOOOOOOOL É dele Andrés Rios Andrés Rios Gol do Andrés Rios O Gilson Ricardo viu 2 a 0 Mandou um bonito gol de falta Foi no... Ângulo esquerdo de Carlos Roa Você tá entendendo? Isso aqui é tão óbvio Toda falta que tem pra gente eu falo pra alguém ficar na traje Pra evitar que o cara bata ali Vai tentar bater esse no menor Não, não vai dar, não vai dar porque é muito grossa Vamos nessa Só E o gol Pegou Cortes Berrio perdeu na cara Perdeu no gol na cara lá no Berrio Vamos lá Valeu Pavan Favan Favan Não, o lateral da França Fez um golaço Ele tá pra caralho Ele é assim Ele não tem muita habilidade Mas ele é muito rápido Ele barrou aquele cara da... Da Inglaterra Aquele do... Ele joga pra cacete pra vocês, neguinho Lançamento do... Comandoro Pro Andrés Lewis Aicanteiros É o capitão Da Chapecoense Jogou na Chape Jogou no Mengão Jogou no Velha Sarsfield Ele tá no Manche Mandou mal Mandou mal Acho que é Manche Favou o cara bom Vamos lá gente Favou o cara na seleção Na seleção O que ele joga na Alemanha Favão? É Eu não conhecia Lá vai Turo de Melo com a 4 Turo de Melo na ponta esquerda Vitor Vitor é zagueirão Eu lembro o Lúcio Quando o Lúcio jogava na seleção brasileira Zagueiro Campeão do Mundo Lúcio Bola da... Do Canteiros É Canteiros Canteiros Mandou longe Mandou longe do gol Deu certo Aí chegou pro cara finalizar O cara finalizar Vamos lá Vitor 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 Número 3 Sempre joga com a 3 o Vitor Comodoro contra Zé O Berrio Orlando Berrio A bobeada Turo de Melo Pegou Cortezo Meu Deus É um apresentaço Que ele não aproveitou Vai entrar o Crack Neto No time do... Time peruano Crack Neto vai entrar Canteiros Na mão do Cortezo Tá de vista pro Canteiros hein O cara finaliza pro finalizar Busca um canto não né Terceira vez Chutou na mão do cara Chutou na mão do cara Olha aí Felipe lá Na defesa E o André Rios Ganha o escanteio Ah mas depois do jogo do Brasil Qual é o jogo da frente? O árbitro Árbitro Sérgio Cabeleira Tá pitando Você pra caralho pra Colombo Ficar do outro lado lá logo Vamos na segunda divisão Caralho Caralho Ó o VAR hein Vamo ver o que acontece Vamo ver o que acontece Leva, leva até onde? Quem é que vai? O Neto tá querendo entrar daqui a pouco com a camisa 10 Caralho Caralho Virei de cara na parede, maluco Jogando roupa nela Qual vai de cara? Qual vai de cara? Qual vai de cara? Ei, 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 ei E a chance? Turno de melo? Será que é de... Ei, não é dessa vez Não é dessa vez? Tiro de meta Tiro de meta Vamo voltar jogar Vamo voltar jogar O que que tá voltando aí Ivan? O time do Peru tá... Não tá conseguindo O sete que tá no nervosismo Tá tomando conta Tá jogando o menor, né? Tá, tá chegando mais, mas... Tá voltando tranquilidade Tá, tá ruim Tá voltando tranquilidade O Vitor tá jogando pelo México Thiago Silva Berril Thiago Orlando Berril Perdeu a bola Thiago Gilberto na lateral esquerda Ô Gilberto Olha quem deu certo Berril Chuta no pé do Vitor Chuta no pé do Vitor Não tão acertando o pé Bola do México 1 a 0 2 2 a 0 México Vamo nessa Vamo nessa Vitor, salve com baile tudo aí Vitor Vamo pro Brink Voltamo já Vitor Então, vamos lá.